No vídeo de hoje você vai aprender como criar modelos de títulos matadores. Você vai aprender hoje a criar as melhores headlines, criar headlines irresistíveis. Mas você tem que ficar nesse vídeo aqui até o final, tá? Não saia desse vídeo antes de acabar, porque você tem que assistir todo o conteúdo pra você pegar toda essa estratégia pra fazer muitas vendas no marketing digital, ok? Seja muito bem-vindo ao meu canal A Vida Que Eu Sempre Quis. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações pra você não perder nem um vídeo desse canal aqui, nem uma dica, porque as dicas estão incríveis, tá? E já vai deixando teu joinha aí pra ajudar a gente nesse vídeo. Então vamos lá, antes de começar o conteúdo, vamos entender o que é headline. A headline é o título, tá? É o seu título, é o título matador, onde vai estar a sua copy, que vai fazer com que o seu potencial cliente, ou usuário, ou visitante da sua página, ou o cara que tá assistindo o teu vídeo, que vai fazer com que ele fique no seu vídeo, com que ele clique no seu vídeo, com fazer com que ele clique no teu post, no teu blog. Então é o título que vai atrair o usuário, ok? Então dentro desse título vai estar uma copy muito forte, que vai fazer com que ele clique, algo que seja irresistível mesmo. Vai ser um título irresistível, porque ele pode estar fazendo o que for, na internet, lá no computador, no smartphone, que ele não vai aguentar e vai clicar. A sua headline é o que vai motivar o usuário a querer visitar ou permanecer no seu vídeo, ou na sua copy, o tempo que for preciso. Então você precisa criar títulos que chamem muita atenção. Então são os títulos irresistíveis mesmo. Títulos que despertem o interesse, que gere curiosidade. Senão o usuário não vai ficar, ou nem mesmo vai entrar no seu conteúdo. Você, como produtor de conteúdo, você tem que entrar na cabeça dos seus clientes. Os clientes, eles fazem perguntas na sua mente o tempo todo, o tempo inteiro. E a pergunta é mais ou menos assim, né? Por que eu deveria parar e ouvi-lo? Por que eu deveria clicar nesse vídeo? Por que eu deveria ler esse artigo? Então o título é a primeira coisa que o seu cliente vai ver. E a partir disso, ele decide se ele vai continuar ou se ele vai sair na sua comunicação. Então isso é uma decisão que ele vai ter que tomar. O início, o título ou a introdução tem que ser a parte melhor, a parte mais trabalhada em sua copy. Seja onde for, em vídeos, artigos, posts, etc. Essas dicas que eu vou te dar aqui são simplesmente sensacionais, tá? Mas se você quiser um passo a passo, totalmente completo, um curso completo de copy, onde você vai virar um especialista em persuadir pessoas, eu vou deixar o link aqui na descrição do curso de copy que eu fiz. Não só o curso de copy, o curso completo de marketing digital, que dentro desse curso de marketing digital tem um curso de copy totalmente gratuito, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra você. Então vamos lá, vamos continuar. Agora, atenção, muita atenção. Fique muito atento com a evolução do marketing. Há 10 anos atrás, a frase... Um exemplo que eu vou te dar aqui, né? Como perder peso. Há 10 anos atrás, seria um ótimo título, um título ótimo. Mas hoje as pessoas não dão mais bola pra isso, tá? Porque o mercado evoluiu muito. Hoje, um bom título seria o seguinte. Como perder 10 quilos em uma semana sem fazer dieta e sem ir à academia. Então o que a gente usou aqui? A palavra como. A palavra como é uma palavra muito poderosa. Porque quando a pessoa lê a palavra como, ou ouvir a palavra como, ela vai entender, ela entende que ela vai aprender alguma coisa. Então aquela solução, aquele benefício que ela procura, ela achou uma solução. Então ela achou alguém que vai ensinar como ela resolver aquele problema. Perder 10 quilos. Perder 10 quilos é o que ela mais quer. É o benefício que ela quer. É a solução para os problemas dela é perder peso, porque ela está muito acima do peso. Em uma semana. Então quando a gente fala perder 10 quilos em uma semana, a gente está usando o benefício, um gatilho mental de especificidade. Você está sendo muito específico no que ela vai perder. Ela quer perder 10 quilos. Ela não quer perder 20 nem 30. Ela quer perder 10. 10 quilos é o suficiente para ela. De tempo. Uma semana. Então as pessoas são muito imediatistas. Elas querem as coisas muito rápidas. Então uma semana para ela é muito excelente. E perder 10 quilos é o que ela mais sonha. E em uma semana, ou seja, muito rápido, é tudo que ela mais queria ouvir. Aí vem a parte chata da coisa de perder peso. As pessoas não querem fazer sacrifício para perder peso. As pessoas não querem fazer sacrifício para conseguir as coisas. Então você ainda faz uma promessa sem fazer dieta, que é coisa chata. Ninguém quer fazer dieta. É muito chato fazer dieta. É horrível. E sem academia. Nem todo mundo gosta de academia. As pessoas que estão acima do peso, elas não gostam de academia porque elas não têm energia. Elas não estão com o corpo em forma. Até para começar uma atividade física. Então como perder 10 quilos em uma semana sem fazer dieta, sem academia, é um título muito matador. Funciona muito melhor do que como perder peso. Agora uma observação muito importante. Ao longo do tempo, o seu marketing deve evoluir junto com o mercado. Isso é uma observação muito importante. Muitas pessoas param no tempo. Então não pare no tempo. Continue sempre estudando. Sempre evoluindo. Por isso que eu falo muito aqui, que você precisa estudar. Você precisa evoluir. Então você tem que acompanhar o mercado. Agora, esses títulos que eu vou passar para você aqui, eu vou passar alguns títulos aqui para vocês. Títulos irresistíveis. Verdadeiras copies super poderosas. Que você começa a usar essas copies. Você já vai ver a diferença que vai dar nos seus resultados. Então você pode usar esses títulos em títulos e subtítulos de uma página de vendas, títulos de artigos de blogs, em thumbnails, início de vídeos, postagens sociais e etc. Então você já pode começar a colocar em ação. Então vamos aos modelos de headline em gerais. Então vamos ao primeiro modelo. Modelo 1. Como e benefício. Tá? Então você vai usar esse gatilho mental do como, né? Que a pessoa vai aprender a resolver o problema dela. E o benefício que isso vai trazer, tá? Então como, benefício, perder peso em casa. Então a gente não vai usar só perder peso, né? Que eu acabei de falar sobre isso. Então, perder peso em casa. Isso aqui é a pessoa, quando ela ouve isso, ela vai ver, caramba, não vou precisar ir para a academia, não vou precisar fazer caminhada, não vou precisar correr, não vou precisar fazer exercício físico fora de casa. Então, vou perder peso dentro de casa. Então é tudo que ela mais queria, tá? Modelo 2. Como benefício sem a coisa chata, né? Do seu nicho. A gente está falando nesse caso de emagrecimento. Então, como, benefício, perder peso sem coisa chata, fazer dieta e sem ir à academia. Como perder peso sem fazer dieta e sem ir à academia. Modelo 3. Como, benefício, sem coisa chata, em tempo, em determinado tempo, e outro benefício. Então vou dar um benefício sem coisa chata, com um tempo determinado e mais um benefício. Então, como perder 7 quilos sem coisa chata, né? Fazer dieta em tempo 3 semanas e mais um benefício, se sentir mais disposta. Então ela vai perder 7 quilos sem fazer dieta em 3 semanas e vai se sentir mais disposta. Incrível, né? Modelo 4. Como, benefício, ou se livrar de algum problema, período curto sem situação chata para o seu nicho e sem risco. Vai ficar, como, benefício, perder 7 quilos. Tempo, período curto, em 2 semanas sem situação chata e ir à academia sem risco, garantido. Como perder 7 quilos em 2 semanas sem ir à academia, garantido. Modelo 5. Número, maneiras, técnicas, formas, dicas e estratégias para benefício, se livrar de um problema. Cuidado, você está fazendo alguma coisa que vai fazer você ter problemas. Então ficaria assim. Número 7. Técnicas, maneira, técnicas, forma, dicas e estratégias. Então vou usar uma dessas palavras, né? Maneiras, técnicas, forma, dicas ou estratégias. Usamos aqui técnicas. Então, 7 técnicas para perder peso em casa, que é o benefício, se livrar do problema. Cuidado, você está fazendo dieta para perder peso? Então, 7 técnicas para perder peso em casa. Cuidado, mas cuidado, você está fazendo dieta para perder peso? Ok? Modelo 6. Número, maneiras, técnicas, formas, dicas e estratégias. Uma dessas palavras. Para benefício. Benefício, né? Se livrar de um problema, em tempo. Vai ficar 5 técnicas para perder peso em casa em 30 dias. Modelo 7. Número. Maiores, principais, piores. Erros, falhas. Seu cliente comete e faz. Situação do seu nicho e como evitá-los. Pouco mais complexo esse, né? Mas bem legal. Número. Peguei 8. Maiores, erros. Erros ou falas, peguei erros. Seu cliente. Meus clientes são homens, né? Que homens cometem, ele comete ou faça, cometem situação do seu nicho. Ao pedir o telefone de uma menina na balada. Então, eu peguei um nicho aí de relacionamento. Homens que querem conquistar mulheres. E como evitá-los. Oito maiores erros que homens cometem ao pedir o telefone de uma menina na balada. E como evitá-los. Ok? Então, esses foram os sete modelos de headline de títulos matadores para você começar a usar nas suas cópias, tá? Em títulos de post, títulos de vídeos, thumbnail e etc. Ok? Então, usem mesmo, tá? Então, se você for fazer vídeos, use todos esses modelos para fazer um bom título e uma boa thumbnail. Ok? Então, não só vídeos, tá? Mas tudo que eu falei aqui. Agora, caso você queira, esse treinamento de cópia, que é um treinamento completo e passo a passo, tá? Treinamento super completo. Não só de cópia. Se você adquirir o curso, você vai ter o treinamento de cópia gratuito. Um treinamento, um método para você começar a fazer vendas e de forma rápida também gratuito. Tudo isso em um produto só e com preço incrível. Então, eu vou deixar o link na descrição do método que eu fiz, do curso que eu fiz. Que com certeza vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história financeira. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você não desceu o dedão no like aí, já desce o dedo no like para ajudar a gente a continuar produzindo mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, até a próxima e tchau, tchau.